Olá pessoal, vamos falar dele hoje aqui, o Ivo 12. E olha que pulseira estilosa que eu achei aqui para ele, olha que show de bola. Então, bora para o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ed, e já fiz um vídeo aqui de pré-apresentação aqui, de unbox para vocês, do Ivo 12 40mm. E hoje eu vim falar dele aqui propriamente, já testei, já usei e vim falar propriamente dele aqui, tá? Então, ele veio com essa pulseira originalmente aqui, não veio com a de silicone tradicional, ele veio com essa daqui, a pulseira milanesa, de 40mm, que é uma pulseira muito bacana também. Mas como eu já tinha comprado umas diferentes, olha só que pulseira bonita, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? Se você gostou dessa pulseira aqui, ela tem várias cores, é uma pulseira de nylon, ela parece meio durinha assim, mas depois ela vai moldando no braço, tá? Mas é de uma ótima qualidade, muito resistente, e é muito bonita, tá? Aqui talvez esteja dando um reflexo na cor, para você perceber direito, mas com esse ícone vermelho aqui, que está aparecendo laranja, mas é vermelho, de lado você viu, combina muito com a pulseira. Agora, que a cor real dele é vermelho, é top demais. Mas vamos lá, vamos falar do Evo 1240mm. Cara, eu já gostava do Evo 8, fico muito feliz que eles tenham voltado a trabalhar no Evo 12 sem mentiras, sem essa história de GPS que era fake, que no 9, no 10, no 11, não tem porcaria de GPS nenhum, é tudo fake mesmo, entendeu? Mas, e aquela porcaria daquele aplicativo do LeFan Hilt, é muito ruim pra caramba. Então, voltou a trabalhar aqui com o Fundo Pro, que é um aplicativo bem melhor que aquele. Então, vamos lá. Já para começar, uma das principais diferenças do Evo 12 para os outros Evo, é o fato dele ter 30 telas aqui, né? Para vocês escolherem, são 30 telas super bacanas aqui, ó. Tem do Mickey, era sempre assim, um tinha do Mickey, eu tenho da Minnie, esse tem da Minnie e do Mickey. Essa da Borboleta, que é super legal. Essas de horas aqui. Essa aqui que já era conhecida do Evo 8, né? Bem conhecida. Essa daqui também. Essa da Nike, ela fica show de bola, viu? Ela é meia verdinha assim, ó. Essa da Nike, ela é muito show. Da Minnie aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a Minnie também, ela bate o pezinho, ó. Marcando a hora aí. Isso também é show de bola, tá? Outro. Vamos lá. Mais algumas telas aqui pra vocês verem. Essa daqui que é uma tela fixa. Essa daqui, deixa eu ver se ela é interativa. Ela é interativa, ela vai... Ele tem algumas telas interativas que é bacana, ela vai fazer esse desenho aqui, isso é legal. Eu vou trazer um vídeo aqui só falando das telas do Evo aqui, que vai ser melhor pra vocês verem, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho, só pra vocês terem umas noções das telas aí que ele traz aí, tá, gente? Então, estão todas essas telas aqui, no total aí, de 30 telas pra vocês escolherem, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre outras mudanças. Ó, você puxando pra cá, você já tem esse menu de atalho aqui, que mostra que você tá conectado ao Bluetooth. Você tem nível de brilho, ó. Ele tá no nível mínimo. E mesmo assim, tem um... O Evo, cara, o brilho do Evo sempre foi muito bom, tá? Então, tem um excelente brilho de tela. É muito bacana, tá? Aqui você mostra a porcentagem de bateria. E aqui pra eu deixar ele no silencioso aqui, né? Modo não perturbe aqui, ó. Que aí você tá falando aqui que você não vai receber mensagem, exceto alarmes, tal, não sei o que. Se você deixar nesse modo aqui, não perturbe, tá? Ó, desculpa o reflexo aí. É que eu tô gravando aqui, ó. À noite, porque eu tô em reforma de dia aqui no meu local, aqui no meu estúdio improvisado. Então, eu tô tendo que gravar à noite aqui. E a iluminação não favorece tanto quando eu gravo com a luz natural, que eu acho bem melhor. Eu prefiro. Então, vocês me desculpem aí. Mas dá pra vocês terem uma noção. Então, vamos lá aos menus do Evo. Então, puxando aqui, a gente vai ter, né? Como eu falei pra vocês, você tem esses menus de atalho aqui. E puxando pra cá, a gente entra nos menus direto do Evo, tá? Então, vamos pelos primeiros menus aqui. Como você já conhece no Evo 8, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards aí. Então, a gente tem aqueles menus muito parecidos com o do Evo 8. Você tem aqui discador pra você fazer ligação. Mensagens do celular. Acesse a sua agenda telefônica, tá? Último registro de chamadas, tá? Eu tô passando aqui no estilo 4 menus, que é o que fica mais fácil de mostrar pra vocês, tá? Ele também tem aquele menu com meia, que depois eu vou mostrar aqui pra vocês também. Ó, Bluetooth. Aqui é pra você fazer a ligação direta no Bluetooth, no caso de controle de música, tal. E pra fazer e receber ligação, é por aqui que você faz a conexão, tá? Aqui, pra você ver o app, que é o Fundo Pro. E aqui que você vê as notificações de WhatsApp, Facebook e tal, é por aqui, tá? Elas ficam guardadas aqui. Aqui é a parte de configurações, como a gente já conhece. O Evo é muito personalizado. Você tem configurações de som, de volume, visor. Você tem vários tipos de configuração mesmo. Você pode escolher o toque dele. É muito bacana, entendeu? Aqui, por exemplo, som. Ó, você escolhe o tipo de toque, de alerta pra chamada, pra notificação, tudo tal. Então, bem bacana. Você pode estar voltando com pequenos toques aqui. Aqui é sempre home, tá? Você volta sempre pra tela principal. Pequenos toques aqui. Ou só puxando a tela aqui, da esquerda pra direita. Puxando pra cá, a gente tem aqui, ó. Controle de música. Captura de tela remota. Gravador de som. Isso é bacana pra quem precisa gravar alguma coisa aí de última hora. Temas. Que aqui, no caso, tá esse tema aqui, ó. Todo com as bolinhas de fundo. Então, esse tema aqui eu posso retirar, tá? Então, eu posso vir aqui em tema. Eu escolho aqui, ó. Tema. Tá no 2 aqui, ó. Tema 1. Aí é sem aquele fundo cheio de bolinhas, tá? Então, você pode estar mudando o tema. Isso é bacana. Temos alarme, calendário, cronômetro, calculadora. Pedômetro, batimento cardíaco, monitor de sono, sedentarismo. E aqui, a gente tem a parte que diferencia o Ivo 12. Uma das coisas que diferencia o Ivo 12 do Ivo 8. Que é a questão do esporte, né? Coisa que o Ivo 8 não tinha. Então, agora, ele traz esse menu de esporte aqui. Que é um menu de esporte que outros smartwatches, como a gente tem aqui. P-68, P-70, F-8 e tantos outros smartwatches, H-19, tantos assim que eu já testei aqui no canal. Trazem sempre. Ele quer caminhada, corrida, ciclismo. Aquele menu de esporte, assim, pra você ver calorias. Então, se você for fazer um exercício aqui, você pode estar adicionando uma caminhada aqui. Ele vai fazer uma contagem. Vai estar contando aí pra vocês, ó. Os seus passos, suas calorias gastas. Como vai estar seu batimento cardíaco, tá? E mais aqui, ó. É quanto você andou. E uma média de velocidade. Bem, eu fiz esse teste aqui, tá? Porque até porque depois, ó. Vamos parar aqui. Selecionar parar. E vamos voltar aqui, ó. Você tem até um histórico depois, ó. Você tem aqui, você tem vários exercícios aqui, como vocês estão vendo. Tá? E no final, ó. Ping pong, futebol. Tem configurações que você tá bastante coisa aqui pra acionar pace e tal. Tem bastante coisa aqui. Mas o importante é que, ó. Que depois você tem, voltando aqui, ó. Você tem essa parte aqui que é do histórico dele. Então, aqui, ó. Fica gravado, ó. Por exemplo, a caminhada que eu fiz de 39 minutos. Tá? Que eu andei 2.99k. Dei 4 mil passos. Meu batimento tava a 81. Então, o que eu posso dizer pra vocês? É... Que ele tem uma medição mediana. Os batimentos, eu achei que é um pouco fraco. Geralmente, o batimento tem que ficar acima de 100. Então, ele oscilou um pouco. Até foi pra cima de 100 um pouquinho. Baixou um pouquinho. Mas deu essa média aí. Vamos colocar, assim, razoável a medição de batimentos. Isso que eu tô falando durante o exercício, tá? É... A questão de como ele vai medir aí pelo passômetro. A questão da distância. Não é uma distância correta. Realmente, aqui ele marcou muito menos do que eu realmente andei. Eu andei aqui praticamente 4 quilômetros. Então, ele deu um déficit aí de quase 1 quilômetro. 1 quilômetro aí de diferença aí no que realmente eu andei aí em 40 minutos. Que eu ando a média de 10 quilômetros. 1 quilômetro, né? Em cada 10 minutos. Então, se eu andei aí 40 minutos, eu andei praticamente 4 quilômetros. Ele marcou quase 3. Então, ele tá dando um lag aí de uns 200 e poucos metros por km. Mas já era de se esperar. É o que eu falo. O Ivo é um relógio pra uso social. Embora ele traga o modo esporte, gente. Não espere que o Ivo vai te dar um monitoramento de esporte preciso. Que vai ser um... Então, ó. Compre um Amiband, tá? O Ivo é um relógio pra uso social. Ele é lindo, maravilhoso. Parece o iPod, tá? Mas ele não é pra prática de esporte. Ponto. Bom. Seguindo aqui. Disco isso daqui, ó. É um descansinho de tela aqui, ó. Se você acionar. Disco que faz você relaxar. Eu não consigo ver muito relaxamento nisso. Gente, desculpa o foco aí hoje. Tá difícil o negócio. Mas, né? Vamos ver pra eu parar aqui. Depois nós temos aqui. Ah, aliás, ainda falando aqui, tem ECG, né? Que é eletrocardiograma também, que é fake, tá? Você não vai confiar nisso daí. Pra encontrar o celular, temos um demonstrativo de memória do dispositivo. Mas, que eu saiba, você não pode colocar música, não pode colocar nada nele. Mas, você poderia estar colocando dados da sua agenda telefônica, por exemplo. Então, você sabe o quanto está ocupando aqui no dispositivo. Economia de energia. Aqui, configurações do próprio relógio, né? Pra chamar Siri ou assistente Google. Isso é bem bacana, tá, gente? Controle de brilho. Que é o mesmo daquele atalho lá que a gente já acessou. Só que em outro formato de barra, tá? Então, é o mesmo controle de brilho, só que em outro tipo de formato. Aqui, sobre o dispositivo, controle de volume também. Você tem idioma aqui. Movimento, tipo, controlar, por exemplo, pra você virar o relógio e ele acender a tela. E por aqui. A parte aqui do menu, né? Que você, aqui no caso, tá quatro aplicativos. Pra vibrar. Controle de vibração. E LP, que nós não temos aqui no Brasil ainda, sistema de pagamento. Então, vamos voltar aqui só pra vocês verem o menu. E vamos selecionar o Colmeia, né? Smart Style. Que é esse aqui, ó. Então, ele não é tão fluido como vocês viram no Ivo 9, né? Que é mais rápido. Ou que tem no 10 e no 11, que geralmente é mais rápido aqui e tudo tal. Tem um processador mais rápido, 10 e 11. Mas ele é como o 8. Então, ele é um pouquinho legado aqui. Mas isso não me irrita, não me incomoda em nada. Então, eu não vejo nenhum problema aqui. Eu achava igual no 9. O 9 era bem mais rápido nesse quesito, mas o 9 tinha uns toques horríveis. E como eu sempre digo, trabalha com aquele aplicativo muito ruim. Então, eu prefiro que ele seja devagar no menu Colmeia e trabalhar com um bom aplicativo. Como no caso esse daqui. Então, ó. Ele é muito bonito aqui. Eu recomendo pra quem pega o relógio pela primeira vez, que aprenda a usar ele no menu 4 aplicativos. Pra você conhecer o que significa cada item, cada ícone e tal. Pra depois estar trabalhando aqui no menu Colmeia. Senão você vai se confundir tudo, tá? Se já for de cara trabalhando com esse menu aqui, você já fica todo meio confuso. Então, quando você pegar o relógio, começa a usar no estilo de 4 aplicativos. Você decora o que é cada ícone e depois você passa a usar nesse daqui. Que sua vida vai ficar muito mais fácil. Bem, resumindo. Cara, eu... Outra taba aqui, você clicou direto aqui. Você já cai no resumo de passos dado hoje, tá? Então, você sempre tá aqui. Clicou ali. Você vai ter esse resumo aqui, ó. De atividades diárias. Resumindo, é um belo smartwatch. É realmente muito bonito. Com a construção maravilhosa. Entendeu? Eu já trajo aqui o Watch Série 5, né? Que é baseado no Série 5 da Apple. Então, cara... Adorei o Ivo 12. Muito bom. Aprovado. O link tá na descrição pra quem se interessar sobre o produto. Com fornecedor confiável. A pulseira também, se vocês gostaram, vai ter. Link na descrição tem vermelho e tem várias outras cores também, tá? E é isso aí, gente. Se gostou, deixa o seu like. Aliás, deixa o seu like. Se bem que você não gostou, por favor, dá aquela força. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui.